Galerinha da primeira série, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de projeto de vida de hoje. Fato que as aulas de projeto de vida, ela é de grande importância na vida de vocês, porque elas vão fortalecer a partir do conhecimento baseado nos quatro pilares da educação. Vamos fazer uma retomada aí. Olha o tanto de aula que nós já trabalhamos. Respeito é bom e eu gosto. Eu, cidadão, que trabalha com direitos e deveres, a ideia de cidadania, de justiça. Família é tudo igual? Claro que não. Hoje, baseado nos quatro pilares da educação, eu vou fortalecer normalmente dois pilares. Quais são eles? O ser, que é a competência pessoal, e o conviver, que é uma competência social. Trabalhar com gerações. Olha o tema da nossa aula, eles também já foram jovens. Qual seria o nosso principal objetivo com essa aula? Refletir com vocês como vocês se relacionam com pessoas mais velhas ou idosos, né? E verificar o nível de paciência e tolerância ao conviver com pessoas de outra geração. Aí, vem uma provocação muito grande. O que você faria se encontrasse o primeiro fio de cabelo branco na sua cabeça? Quais pensamentos surgiriam? Eu já começo até a rir, né? Porque eu tenho 100% dos cabelinhos branquinhos, 55 anos, com uma experiência de vida. Mas e você, na idade que você está, se projetasse 30 anos para frente e aparecesse inúmeros cabelos, ou que seja um fio de cabelo, que pensamento surgiria para você? Consequência disso, eu acho que viria uma resposta falando assim, o tempo está passando e ele passa para todos nós. Se você tiver a curiosidade de pegar um aplicativo e tirar uma foto para verificar 30 anos para frente, você vai ver que a sua fisionomia, ela está mudada. Então, aparecem algumas rugas de expressão, cabelos brancos, né? Alguma flacidez. Mesmo que a gente se cuide tanto, mesmo com tantos recursos de estética, para melhorar a nossa performance, fato que a idade chega para todos. A cada dia que passa, nós estamos vivendo um tempo. Isso é um ciclo de vida. Então, significa que ficar, tornar-se mais velho, ou, vamos colocar a palavra correta, tornar-se idoso faz parte do ciclo da vida. Porém, nesse aplicativo, quando ele projeta o seu rosto com uma idade mais avançada, ele não compartilha com vocês sensações e emoções. E é necessário a gente pensar sobre isso. Porque hoje, tem pessoas idosas que são muito respeitadas, porém, tem outras que não. Que as pessoas não têm paciência para elas. E hoje, nós podemos dizer que tem a lei, o Estatuto do Idoso, que garante alguns benefícios para essas pessoas. Porém, vamos colocar assim, mediante uma lei que assegura a pessoa a viver bem, o que eu tenho feito para contribuir de melhoria na vida de pessoas mais velhas. Vamos pegar aqui uma base, básico, coletivo, ônibus coletivo. É assegurado ali, as primeiras cadeiras, poltronas, para que pessoas mais velhas, idosas e gestantes sentarem ali. Se aquele lugar é reservado e o ônibus está lotado, vamos pensar que tem jovens, que não são jovens, que ocupam aqueles lugares ali, enquanto a partida vê pessoas, no qual eu estou falando, em pé. Isso é justo? Não, não é. A lei assegura o assento para eles. Então, é preciso que a gente pense. Pense que tem que ser levada em consideração a idade da pessoa e o direito que ela tem. Visto que, hoje, gente, o número de pessoas com mais de 65 anos estão aumentando. Muitas vezes até a qualidade de vida, né? Porque as pessoas hoje fazem uma caminhada, não são sedentárias, mas preocupam com a alimentação. Então, a idade vai aumentando. Vamos pensar aí nessa foto. Olha a pessoa mais nova, a pessoa mais velha. Olha o ciclo, o ciclo dessa pessoa. Nós podemos pensar aqui que isso aí é inevitável. Cada pessoa jovem, ela tem os sonhos, ela tem a vivência dela, já participou de alguma unidade educativa, no caso, uma escola, no seu trabalho, tem alguns projetos de vida, tem sonhos, e trilharam para alcançar algum percurso no qual elas estão, no hoje. Portanto, envelhecer é processo natural, é viver, é viver. E, sendo assim, mudanças, as mudanças, elas acontecem para cada um. E elas são particulares e dependem de algumas condições. Alguns idosos, alguns, falam que estão no melhor da idade. Por quê? Já aproveitaram, hoje elas estão fazendo aquelas coisas que não tiveram condição de fazer. Outras não. Outras já falam, senão, eu tenho algumas limitações físicas e financeiras. Física, a gente pode falar até em questão de saúde. E, às vezes, a financeira é porque não teve um planejamento futuro. Então, fica em dependência de algumas coisas. Mas, para todos, jovens ou idosos, existem fatores importantes como a autonomia e o direito de olhar a própria vida de seu modo. Isso não é irresponsabilidade, porque a gente tem uma certa experiência. E, tendo noção de direitos e deveres, então, a questão, ela tem que ter responsabilidade. Todos nós gostamos de nos sentir respeitados e incluídos. Todos nós. Mas, muitas vezes, a gente gosta de fazer, mas não faz. Tem a ideia de exclusão com o outro. Lembra da aula, respeito é bom e eu gosto? Se eu gosto, eu tenho que fazer para mim, para o outro. Ao pilar ser acontecendo, é o zelo. Cuidado comigo e cuidado com o outro. Então, se eu tenho noção desse pilar, da importância dele, o jeito de eu agir vai ser o outro. Então, como pensar em inclusão social de idosos, se muitas vezes nem os notamos? Lembra que eu falei do exemplo ali do coletivo? A gente tem que perceber que tem pessoas que têm necessidades. e a lei garante isso para ela. Idosos, uma questão de política pública. Tem que se fazer respeitar, sim. Nós temos uma lei federal para isso, o Estatuto do Idoso, que daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre ela. Então, além de uma questão de política pública, quando eu tenho ideia da importância, do fundamento disso, eu tenho que ter uma atitude diferente, um olhar diferente para o outro. Lembra que eu falei na aula passada? Não é dó, e sim compaixão. A compaixão, ela me faz um mover diferente sobre o outro. A dó, eu tenho aquele sentimento de dó e pronto, acabou, é aquilo ali, naquele momento. Vou fazer a leitura de vocês com um texto de uma senhora, que passa despercebido pelos outros. Bora, bora ouvir a minha leitura? A Marciana, de Jerusa Zelmes. Ela estava ali, do ladinho, catando latinha. Tudo nela é miudinho, pequenininha, velinha, magrinha, cabelo branquinho, o de baixo da toca, pernas e braços e rosto e dedo, tudo. Tudo fininho, só o sorriso gigante, sem dentes, porque deve de ter pago com eles o tamanho da disposição. Ela anda com agilidade, desliza por entre as mesas, enquanto a gente come, mas só enche o saco com nossas latinhas vazias. A roupa é a mesma desde sempre. Pelo menos o meu sempre, que já é tanto. Então, eu a chamei, entreguei-lhe minha coca, sem coca, sorriu e agradeceu. Sempre agradece. Aí, tive vontade de saber o nome. Ela disse, e eu não entendi. Repetiu. Mais uma vez, não compreendi. Ouvi Marciana. Mas Marciana? Dona Marciana? É, pode ser, não aparece daqui. Parece de longe, bem longe. Então, lhe demos a porção de peixe e polentas fritas. Tampouco queria dar-lhe um abraço, mas tive medo de quebrá-la. Tampouco queria dar-lhe um abraço, mas tive medo de quebrá-la. Ela enrolou tudo numa camiseta, colocou na bolsa, e aquilo que me pareceu estranho. Perguntei quantos anos. Ela não sabia. Diz que a mulher que sabia morreu há muito tempo. Agora, não tinha mais para quem perguntar. E havia ainda outras mesas e latas vazias. Então, se foi. Fiquei pensando que, como não sabia a idade, talvez também que nunca morresse. Continuaria para sempre assim, deslizando entre as mesas, até ir sumindo, sumindo e devagarinho, sem que ninguém se dê conta um dia desaparecer. Galera, que anonimato, né? Que anonimato dessa mulher que fazia a mesma coisa, com a simplicidade dela, mas a idade é incontestável. Ao bater o olho nessa senhora, magrinha, cabelo branco, escondido na toca, etc., sem dentes, A história, ela é bem explicativa. Bem explicativa. A pessoa vive no anonimato. E estava ali, no sempre mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E deu o sentido de quê? Compaixão. Por que eu falo compaixão? Porque ao perceber a Marciana, Dona Marciana ali, que ela nem entendeu Marciana, como se fosse do além, não, 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 é nome lindo. Ela tem uma identidade, mas ela nem sabe dizer qual a idade que ela tinha, mas ela era reconhecida. E com isso, me traz a ideia de um sentimento e de um valor muito importante, com paixão. Então, não era uma simples catadorinha de lata, não, era uma pessoa mais idosa, que fazia aquele serviço, e que ao mesmo tempo, eu tive vontade de abraçá-la e de cuidar. Porém, ao abraçar, eu teria medo, porque tão magrinha, eu poderia até machucá-la. E muitas vezes isso acontece no nosso meio. E quando eu falo de compaixão, mexe com aquele valor gostoso, né, gente? maneira de agir sobre o outro. Verifiquem pela própria foto. Essa foto mostra uma pessoa mais velha sendo cuidada pela outra. Pai, se eu tenho compaixão, consequentemente, a solidariedade, ela tem que se encaixar. Então, muitas vezes eu estou andando na rua, eu estou vendo uma pessoa com dificuldade, gente, não é só para o idoso, mas o tema em pauta hoje é sobre gerações. Às vezes, está dentro da minha casa, eu fornecer um alimento, o fato de... Vocês viram que a dona Marciana não tinha dentes. A própria alimentação requer cuidados. A própria roupa requer cuidados. E se isso vem à minha mente, que requer cuidados, por que não agir na vida daquela pessoa que mora comigo, do meu avô, do meu tio, da minha madrinha, seja lá quem for, do meu vizinho, eu não posso agir de uma forma diferente. Então, veja bem, não é dó, é compaixão. E atrás da compaixão vem um valor bacana, que é solidariedade. Vamos entender o que é solidariedade? É a ação de se unir ao outro, ideológica ou fisicamente, motivada pela visão que as pessoas são interdependentes e visando ao bem geral. Trata-se de uma habilidade social necessária para a construção de ações que visem mudanças sólidas na estrutura da sociedade. Quando a gente pensa assim, vamos ser mais radicais? Vamos para um asilo. Vamos fazer uma visita no asilo e ver a dependência daquelas pessoas ali. Isso faz parte, mexe até com o eu de vocês, porque muitas vezes a gente recebe as coisas de uma maneira muito, muito rápida e a vida não é assim. Então, baseado na experiência de uma pessoa mais velha da vivência dela, nós temos que movimentar alguns valores na nossa vida. Com paixão, olhar reflexível para a tragédia ou fragilidade do outro, de um ponto de vista igualitário, eu vou agir. Dessa maneira, permite-se colocar no lugar do outro a empatia. por isso trata-se de uma habilidade emocional indispensável para um convívio social digno. Não adianta eu ver e não colocar a mão para resolver. Eu preciso ter uma atitude diferente. Por isso que eu trabalho muito com vocês em cima desses quatro pilares. Galera, as pessoas mais velhas, principalmente as idosas, elas requerem cuidados. Cuidados de realmente parar, vai lá, ajeita um cabelinho, passa um batom. Não sei. Não sei o que a pessoa precisa naquele exato momento, mas atenção é tudo de bom. Se colocar no lugar do outro é fazer com que o outro se sinta melhor. Muitas vezes eu não ajo em cima da vida do outro por causa dessa palavrinha que eu estou mostrando aí para vocês. Preconceito. Pré, antes de um conceito. Então, uma ideia concebida antes de uma reflexão sobre determinado assunto. Para aí, Rosana, por que você está falando sobre preconceito? Nas nossas aulas, respeito é bom e eu gosto e que a gente fala sobre cidadania, o estatuto da criança e do adolescente que fala sobre leis e fala sobre família. Opa, eu já tenho conhecimento. se eu tenho conhecimento, eu não posso ter um pré-conceito. Principalmente acerca de coisas negativas e desfavoráveis a respeito de uma pessoa ou de uma pessoa inserida num grupo. então, nesse sentido, situação, o comportamento e nós nos é transmitido de forma muito sutil. Então, eu não faço porque eu tenho nojo, eu não vou pôr a mão, eu não vou ajudar porque está fedendo. Entende? Então, eu crio julgamentos na minha cabeça que me impedem de fazer. Isso não é bacana. Então, de vez em quando é bom a gente fazer um exame de consciência e saber onde que a gente anda pecando nas nossas dimensões de vida, na pessoal, no social. Nós precisamos fazer uma análise muito séria a respeito disso para que não caia nesse preconceito, no julgamento. Lembra da história do Danilo? Depois de 20 anos, 29 anos na vida que ele foi descoberto e teve uma identidade. Olha a dona Marciana aparecendo aí. Então, tem certas situações que a gente precisa quebrar o tabu. Então, vamos puxar outro pilar. Conhecimento. O conhecimento, ele assegura novos tipos de atitude entre vocês. como assim, Rosana? Olha a lei aí aparecendo. Vamos falar sobre lei, estatuto do idoso. Gente, após seis anos limitando no Congresso, o estatuto do idoso foi aprovado numa lei federal de número 10.741 do dia 1º de outubro de 2003. Quando o Brasil, em 2003, o Brasil tinha aproximadamente 15 milhões de idosos. para que serviu esse estatuto? Ele trouxe princípios de proteção integral e de prioridade absoluta às pessoas com mais de 60 anos. É lei. Da mesma forma que vocês têm o estatuto da criança e adolescente, o idoso também tem. Galera, eu só peguei um pouquinho, porque eu coloquei no nosso PDF esse estatuto e compensa você ler. o conhecimento, quando eu tenho conhecimento sobre as coisas, a minha atitude é diferente. Vamos ver um pouquinho do que essa lei fala. O presidente da república nessa época era o Lula. Aí ele coloca, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 Disposições Preliminares. Artigo 1º É instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então, veja bem, isso não é da lei, não. Quando a gente sabe o que é assegurado à pessoa, é questão de colocar para funcionar. Nós temos aqui em Anápolis um delegado que assegura muito esses direitos, o trabalho dele é lindíssimo, é belíssimo. Olha o artigo 3º, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, a pessoa que não obedece a essa lei, consequentemente, tem punição para isso. Mas, tipo assim, eu fico imaginando que é muito trágico uma pessoa no seu ambiente familiar, quando chega a uma determinada idade, ser desprezada nas questões de obrigações familiares, muito triste isso. Mas, vamos continuar na lei. Parágrafo único, a garantia de prioridade compreende, um, atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços à população. Dois, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Três, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. Quatro, viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família. Olha a responsabilidade aí. Em deprimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da sua própria sobrevivência. Seis, capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos. Sétimo, estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Oitavo, garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistências sociais locais. Nono, prioridade do recebimento da restituição do imposto de renda. Artigo 4º, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma de lei. Então, a lei é para ser seguida. Parágrafo 1º, é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Parágrafo 2º, as obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por elas adotados. Aí, continua. Então, o que eu falei para vocês, eu peguei alguns fragmentos. o contexto da lei está todo no nosso PDF. Lá no link, você tem que abrir. Título 2, dos direitos fundamentais, capítulo 1, do direito à vida. Artigo 8º, o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social nos termos dessa lei e da legislação vigente. Artigo 9º, é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida, à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o envelhecimento saudável em condições de dignidade. Capítulo 2, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 10º, é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade e o respeito à dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Parágrafo 1º, o direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos. 1. Faculdade de ir e vir estarmos logradouros públicos e espaços comunitários ressalvadas às restrições legais. 2. Opinião e expressão. 3. Crença e culto religioso. 4. Prática de esporte e de diversões. 5. Participação na vida familiar e comunitária. 6. Participação na vida política na forma da lei. 7. Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Parágrafo 2º, o direito ao respeito consiste a inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças dos espaços e dos objetos pessoais. Galera, isso é muito sério. Quando fala de integridade física, os jornais estão aí e mostrando quantas pessoas aí idosas que estão sendo assistidas por enfermeiras, não digo assim, algumas pessoas que são contratadas e que violam esse direito e que é publicado que causa indignação. Olha o 3º, parágrafo, é dever de todos é lá pela dignidade do idoso, dignidade, colocando a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, temos que cuidar sim, são pessoas indefesas. Então, nós precisamos estar à frente da alimentação, da roupa, da higiene, de quem realmente cuida, se realmente está preparado emocionalmente para estar cuidando dessas pessoas. Então, vejam bem, todos esses direitos que estão lá no nosso PDF que vocês podem ler, eu acabei colocando aqui, olha, é transporte, vida, liberdade, respeito, dignidade, alimento, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização e trabalho, previdência social, assistência social, habitação. Não tem pessoas, não tem compromisso social com a própria família. Então, veja como que as nossas aulas começam a se integrar. Primeiro, fala, respeito é bom. Bom, para eu saber se respeito é bom, eu preciso saber quais são meus direitos e quais são os meus deveres. eu cidadão, eu preciso ter entendimento do princípio de justiça e quando fala sobre família, sobre conflitos, é dentro da nossa casa que a gente vai assegurar determinados valores e quando eu venho para isso, que eu asseguro dentro da minha casa, que tem que ser um ambiente, apesar de muitas vezes conflitantes, porque tem pensamentos diferentes, a base da família é afetividade, é ali que a gente tem os nossos primeiros laços de diálogo, de conversa, de certo e errado. Se a gente tem muito bem estabelecido isso, não vai ter uma consciência tragédia, um resultado insatisfatório para o futuro, porque cada um respeita, cada um se ama, diferente de muitas situações que a gente vê aqui no nosso país. de novo, olha lá, o caráter, o caráter aqui está sem acento, mas ele tem um acento agudo no segundo A, sinceridade, respeito, responsabilidade, sensos de justiça, zelo e cidadania. Está a Rosana de novo falando, cidadania, galera, são os nossos direitos e deveres. se tudo isso aqui está em equilíbrio, o último pilar não vai ser arrebentado. O zelo, comigo e com o outro, o senso de justiça, o que é para mim é para todo mundo, responsabilidade a cada dia que passa, a gente renovando as coisas da gente, respeito, o ouro, sinceridade, se renovando dia e noite. Então, veja bem, quando a gente tem a estrutura bacana desses seis pilares, o nosso caráter vai ter uma sustentação boa. Mas, Rosana, é impossível a gente não errar, claro que não, nós vamos errar sim, mas nós podemos corrigir, só que a gente tem que ter consciência das coisas. Muitas coisas estão dando mal porque a gente não para para prestar atenção nesses grandes valores. É, galera, o papo é muito sério, né? Cada dia que passa, a gente vai ter um conhecimento de várias coisas e essa base do conhecimento também nos faz refletir que a gente tem que ter atitudes diferentes. Nosso mundinho aqui de fora, ele está precisando de pessoas, assim, comprometidas, pessoas responsáveis, cuidadoras, solidárias. E eu convido você a participar desse mundo. Desse mundo, vamos quebrar alguns paradigmas aí que não faz bem para ninguém, ok? Amei a aula e que vocês, a cada dia que passam, dê uma evolução sempre melhor, melhor, melhor como pessoas, tá bom? Um grande beijo! um grande beijo! Obrigado.